Pelado como ela é, está com o Davi Moraes, grande nome da minha espadeira brasileira. E aí, Davi? Tudo bem, estamos aqui na espadeira do jogo, mas estamos estendendo e vamos virar em um segundo tempo. Davi, fala uma coisa, você costuma jogar bola, Davi? Joga uma peladinha? Com certeza. Eu tenho a minha família aqui, meu pai, tinha um time novaiana, esses caras não fizeram nada e eu também não sei a diferença. Você costuma jogar onde? Cara, eu costuma jogar no Colomínio, ali no rosto, e já joguei aqui no Maracanã também, então essa história aí no meu currículo, convidado aí pelo Leonardo, aquela pelada de pisciano deles aqui, joguei 15 minutos aí com o Leandro, Júnior, Zico, Socrates, todo mundo, aquela pelada de pisciano deles aí. Tive a honra de jogar aí no Maracanã, cara. Chegou a fazer um golzinho no Maracanã? Pô, não, não, recebi um bate do Bebeto, cara, tive a chance de fazer, mas infelizmente passou perto. Meu pai que fez um gol aí também na preliminar também no Zico, na volta do Zico para o Flamengo, quando ele veio da Itália, estava ali no banco de reserva assistindo. Matador, seu pai? Matador, acho que nem os nós baianos. Beleza, valeu, Davi, obrigado, um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.